A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer esta geração é uma geração má Ela busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Com efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento a rainha do sul se levantará Juntamente com os homens desta geração E os condenará Porque ela veio de uma terra distante Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento Os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão Porque eles se converteram Quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Caríssimo irmão, caríssima irmã O sinal de Jonas pode ser entendido em dois sentidos O sinal daquele que ficou três dias no ventre de um peixe E o sinal da pregação As duas coisas são importantes Mas aqui nós queremos colocar em relevo A importância da pregação de Jesus De quem Jonas foi um sinal Sinal profético Mas a realidade é muito maior do que o sinal E aqui nós queremos hoje Professar a nossa fé Naquele que é muito mais do que Jonas Naquele que é muito mais do que tudo aquilo que veio antes Porque ele é verdadeiramente nosso Senhor Ele é verdadeiramente o Filho de Deus É palavra de vida eterna